Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatiba do canal Nickfans Brasil, galera! Hoje vamos ter mais um Nick's News, mas antes peço pra você que não é inscrito, né? Se inscreva, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil, né? Se já for inscrito, não esqueça de deixar o sininho ativado pra notificação de novos vídeos aqui no canal. Toda hora surge uma notícia, uma live internacional e etc, pessoal. E deixa o like, deixa o like por quê? Porque aí o YouTube entende que esse vídeo vale a pena recomendar pra cada vez mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Enfim, vamos lá! Hoje nós temos a notícia a respeito de Josh, Josh Hart, né? Nosso jogador aí que muita gente aí se apaixonou durante a temporada pela sua entrega, né? No New York Knicks. Josh Hart e os Knicks concordaram em estender o prazo da meia-noite para a sua opção de jogador 12,9 milhões de dólares até quinta-feira. Hart, uma importante adição de prazo, galera. Uma importante adição de prazo para a negociação dos Knicks, né? Com relação ao Hart, que é uma prioridade chegar num novo acordo, pessoal. É prioritário porque, afinal de contas, é um jogador aí que somou demais nessa temporada. E eu acredito, olha, fielmente que até quinta-feira aí o Knicks consegue chegar num acordo aí com o Josh Hart. Não é à toa que eu dei aquela notícia ontem a respeito de Derrick Rose, né? O fim de uma era, né? Do Derrick Rose no New York Knicks. Tenho muito a agradecer, cara. Eu gosto demais do Derrick Rose, né? Mas a gente sabe que pra gente conseguir fazer as nossas movimentações, seja renovação aí de jogadores e tudo mais, nós precisamos abrir o Celery Cap. Não é só ele, né? Tem o Fournier, que foi um Fournierro, né? Da nossa organização. Mas, enfim, pessoal. Vamos ver, vamos torcer. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu acho que o Josh Hart é um jogador que contribuiu demais e que contribui, né? Com a sua garra. Ele não é um jogador tecnicamente excelente, mas a sua entrega, a sua disposição, a sua garra, cara, torna ele um jogador aí com características que eu amo ter no meu time, por exemplo. A questão da defesa, os steals, quantos steals ele faz, cara. Meu Deus do céu, é só lembrar na temporada. Aquela coisa de, tipo, suar a camisa, tipo, suar sangue se necessário, né? Aquele jogo contra o Brooklyn. O que foi aquele jogo contra o Brooklyn? Que ele disse, ó, essa cidade aqui é nossa, essa cidade aqui é nossa, né? Aquela parte engraçada com o Jimmy Butler, que ele foi cumprimentar e ficou no vácuo, né? Quanta coisa, cara, que o Josh Hart, em tão pouco tempo, né? Veio para os Knicks e, pra mim, valeu e vale a pena manter ele no nosso elenco, pessoal. Eu acho que junto com o Jalen Brunson, que jogaram juntos em Vila Nova, e tem um entrosamento legal, eu acho de extrema importância. Tenho aqui também uma torcida para que Di Vincenzo, né? Também venha para os Knicks. Eu acho que isso aí eu já deixei, acho que bem estampado no vídeo que eu fiz sobre Di Vincenzo. Depende futuramente o Michael Breeds. Por quê? Porque já é um entrosamento desses jogadores da própria universidade. Da universidade vencedora, né? De Vila Nova com eles. Então, eu realmente ficaria nessa torcida, pessoal. Eu tenho, assim, uma confiança muito grande, mas muito grande que o Josh Hart vai ficar nos Knicks, que a gente vai chegar em um acordo com ele. E acho que com essa saída aí do Dereck Rose, por mais que deixe a gente chateado, foi por um bom motivo. De repente, pode ser que venha uma surpresa e a gente negocie por um contrato bem baixo aí com o Dereck Rose e ele continue. Mas eu não acredito, não. Eu não acredito, não. E eu torço, na verdade, que ele vá para o Chicago Bulls, né? Porque, cara, olha o hype, cara, para o Chicago, mano. E para ele, assim, seria sensacional, cara. Sensacional. E vamos ver o que mais, né? O Knicks consegue fazer para a gente ter, né? Nesses próximos tempos aí de novidades, né? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, tem movimentações que irritam e movimentações que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, certo? Mas são essas as novidades aí que têm ocorrido, né? Por enquanto, nessa off-season do New York Knicks. Podem ter certeza aí que sempre que eu puder, vou trazer cada vez mais novidades aí para vocês, pessoal. Beleza? Enfim, vídeo seria isso. Mais uma vez, peço a vocês, não esqueçam, se gostaram, deixa o seu like, né? E apoia esse canal, projeto independente de basquete aqui no Brasil, pessoal. Beleza? Em breve, mais vídeos aqui no canal para vocês. Grande abraço, Knicks fans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans! Um abraço! Um abraço! Um abraço!